Conforme anunciamos hoje, durante o nosso evento de pré-visualização de Sea of Thieves 2022, tomamos a difícil decisão de encerrar o modo Arena. E aí, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorão. No vídeo de hoje, eu vou estar falando pra vocês sobre o fim da Arena do Sea of Thieves. Então, se a sua ação não te interessa, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha. TTV Barra Liga Jorão, você me encontra todo dia lá fazendo live do Sea of Thieves, dale. Também me encontra nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Além de todos os sorteios que a gente faz na live também, lá todo dia tem sorteio do Six Pack. Só colar na live e é nóis. Bora pro vídeo. Queríamos ter algum tempo aqui para conversar com todos sobre isso e como vamos fazer isso com as 15 pessoas que jogam Arena. Entendemos que algumas pessoas se sentirão frustradas. Dessas 15, pelo menos 12 vão ficar frustradas. Por isso, queremos dar a vocês um ponto mais do raciocínio por trás disso e explicar o que significa daqui pra frente. Esta foi uma decisão extremamente difícil, mas acreditamos firmemente que é a decisão certa para nos permitir focar em nossos planos para o modo aventura. De roaming live livre central. Entendi isso aqui. Como compartilhamos antes, apenas 2% do tempo dos nossos jogadores é gasto na Arena de forma consistente. E isso nunca mudou. Reconhecemos que algumas críticas que podemos receber aqui são que não investimos o suficiente na Arena para dar a melhor chance de sucesso ao lado do crescimento contínuo da aventura. A realidade é que, como uma nova plataforma, a Arena infelizmente nunca se tornou popular o suficiente para justificar o foco de nossos esforços criativos lá. Além de nossos esforços iniciais para refinar a experiência para atrair um público mais amplo. Embora estejamos incrivelmente orgulhosos de onde o jogo está agora e das decisões que tomamos desde o lançamento em 2018, olhamos para a Arena com orgulho misturado com arrependimento por não termos conseguido alcançar o público mais amplo que teria. Aprendemos muito com o lançamento e desenvolvimento da Arena, mas uma coisa que realmente se destaca é que lançar o modo competitivo é um investimento muito maior e requer um foco criativo muito maior do que imaginávamos. Mesma mecânica que o Adventure é uma experiência totalmente diferente e que exigia uma enorme quantidade de minshare e esforço de desenvolvimento para ficar ao lado dela. Um outro fator é particularmente importante. Em dezembro de 2020, anunciamos que paramos o desenvolvimento ativo na Arena. Apesar disso, nos últimos dois anos, o trabalho que temos feito para expandir a experiência geral de self-tives com novas mecânicas, áreas, missões e muito mais, teve um efeito indireto contínuo na Arena, devido à forma como muito é compartilhado entre os dois modos. Como resultado, a Arena exigiu um trabalho de desenvolvimento considerável apenas para mantê-la em funcionamento e em seu estado básico e continuaria a representar uma carga de trabalho contínua significativa para nós. O que nos leva à decisão de compartilharmos com vocês hoje? Comunidade da Arena. Fechando a Arena. O que se segue é uma visão geral de como planejamos fechar a Arena, com detalhes de recompensa para pessoas que jogaram anteriormente e respostas para as principais perguntas que esperamos que surja com essa decisão. E aqui estão as perguntas. A Arena será fechada no início da sexta temporada prevista para o dia 10 de março de 2022. Para comemorar a corrida da Arena e recompensar aqueles que jogaram, aproveitamos ao máximo os cosméticos de navio ainda não lançados deste modo de jogo. Todos que atingiram ou passaram do nível 5 do Sea Dogs serão recompensados com os seguintes cosméticos de barco da Arena para usar no modo aventura. Eu vou mostrar todos eles aí na tela para vocês. Os jogadores super dedicados da Arena, que já alcançaram o nível 50 do Sea Dogs, receberão os cosméticos do navio The Good Boy, com um bônus raro além dos conjuntos listados acima. Vem, bom garoto! Vem, bom garoto! Ó, o Roy tá vindo, hein? O ponto de corte para se qualificar para essas recompensas foi hoje, 27 de janeiro, às 18 horas, horário do Reino Unido. As recompensas serão distribuídas após o fechamento da Arena em 10 de março. Isso daqui é o seguinte, para pegar os navios, era até hoje, tá? Hoje, 18 horas, era 3 horas para nós, tá? Porque isso aqui é o UTC. Então, hoje, até hoje, se você é nível 50 na Arena, você vai pegar o Bom Garoto e todos os outros navios. E se você é nível 5 de Arena, do Lobo do Mar, você vai pegar os 5 que vão chegar só no dia 10, tá? Vale lembrar que, ó, o ponto de corte para as recompensas de nível, a arma pode pegar ainda. Ou seja, se você pegar ainda Lobo do Mar lendário, você consegue ainda retirar as armas, tá? Todos os 6 conjuntos cosméticos consistem em 4 itens, casco, figura de proa, velas e bandeira. Ainda posso jogar Arena e ganhar cosméticos, títulos, comendações de Sea Dog antes do dia 10 de março? Sim! Você ainda vai poder subir na hierarquia, ganhar as condecorações e desbloquear a capacidade de comprar os cosméticos e os títulos até fechar no dia 10. Então, você consegue pegar tudo ainda, tá? Lembrando quais itens são da Arena. Clica no card aqui, ó, que eu vou mostrar todos os itens da Arena pra vocês, tá? Posso ganhar retroativamente qualquer um dos cosméticos de navio listados acima como parte do fechamento da Arena. Tomamos a decisão de distribuir esses cosméticos de navio como recompensa pela participação na Arena até agora. Genial! 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 Um benefício a quem realmente jogava Arena por jogar ou quem gostava de jogar, porque senão agora todo mundo ia pegar também, né? Mano, imagina só! Só o bom garotinho lá! Ah, o que que é? Ah, eu sou... Ah, eu sou um beta player, né? Eu jogo a... Achei! Desde quando eu era pequeno lá... Na época do Ayrton Senna, na época do... né? Que o Romário jogava, eu... Foi naquela época, mais ou menos, que eu peguei esses itens, né? Não pega mais, não. Raríssimo! Então você não poderá mais entrar na Arena e ganhá-los. Eles são para mostrar nossa gratidão a todos que apoiaram e curtiram o Arena até agora. Outra pergunta. O que acontecerá com os cosméticos Sea Dogs que eu já comprei quando a Arena fechar? Quaisquer itens já comprados do Sea Dogs permanecerão em seu inventário e ainda poderão ser equipados? Você ainda pode comprar os títulos e cosméticos que você desbloqueou na loja do Outpost apropriado? Sim, você pode comprar, tá? Tanto as armas do Lobo do Mar, quanto o Blunder... O Bacamarte Vitorioso, na Fortuna de Atena. Quaisquer itens, Sea Dogs, que você ainda não desbloqueou, não serão mais visíveis para você nas lojas. Ou seja, se você não desbloqueou esses itens, eles vão desaparecer. Não vão ficar mais com aquele cadeadinho que ficava em cima do item bloqueado, beleza? O que isso significa para as armas do Lobo do Mar Lendário e Bacamarte Vitorioso, quando a Arena fechar? Se você desbloqueou essas armas para compra, elas permanecerão compráveis. Se você não desbloqueou esses itens, esses itens não estarão mais visíveis para você nas lojas. Ou seja, se você não pegar as armas do Lobo do Mar Lendário até o dia 10 e desbloquear essa condecoração, vocês não vão conseguir comprar esses itens nunca mais. Como é que pega as armas do Lobo do Mar Lendário? Você tem que ganhar em primeiro lugar, depois de se tornar uma lenda pirata 240 vezes na Arena, ok? Para permitir que os jogadores ainda completem o conjunto Part Legend, um novo conjunto de armas está sendo trabalhado e será disponibilizado para obtenção em breve. Uh, então é o seguinte, galera. Como que o pirata lendário vai ficar sem Alfange? Não vai ficar sem Alfange. Eles vão fazer um novo set de armas, que vai ficar disponível provavelmente a partir do dia 10, para quem for lenda pirata resgatar de uma outra forma, tá? Mas esses daqui, que eu acabei de mostrar, eles não vão ser dados mais. Eles vão criar um novo set de armas, porque esses daqui você só consegue sendo um Lobo do Mar Lendário. E você só pode ser Lobo do Mar Lendário até o dia 10. Gostaria de encerrar agradecendo por ter lido até aqui e por sua compreensão ao aceitar essa notícia. Não, para mim está tranquilo. Sabemos que nem todos vão concordar com essa decisão, mas realmente acreditamos que é a melhor para o futuro geral do Sea of Thieves. Estamos genuinamente empolgados com os planos para o Modo Aventura, sobre os quais falamos hoje, bem como algumas das outras coisas incríveis que ainda não revelamos. Esperamos que 2022 seja outro grande ano para o jogo. E estamos cheios de entusiasmo pela aventura que ainda teremos com todos vocês. Então é isso, galera, que a gente tem para falar da Arena. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma novidade que a gente traz aí do Sea of Thieves. Inclusive a gente faz live lá na roxinha, né? TTV Barra Liga de Jorel. Você me encontra lá todos os dias fazendo live. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho